Olá amigos e seguidores do canal EAS divulgações lindas imagens da barragem de morros e a escala das réguas aonde se encontra já a água. Vocês que nos visitam e ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber novos vídeos e visite também o canal da Tia Noza, lindas imagens da chegada das águas na Paraíba. EAS. EAS. EAS.